Robert MC, Fábio Torres e Fax Bandoleiro, ele é contigo Ele é contigo, ele é abrigo, ele é bendito, ele é o pá Ele é comigo, ele é quem siga, ele é amigo, pode pá Tem malandro nas parada que pode te confirmar Que das fita pesada ele pode te tirar Ele é contigo, ele é abrigo, ele é bendito, ele é o pá Ele é comigo, ele é quem siga, ele é amigo, pode pá Tem malandro nas parada que pode te confirmar Que das fita pesada ele pode te tirar Contigo não temos perigo, não temos amaldade que vem contra mim Contigo eu venço batalha, derrubo muralha e tudo, enfim É o fim de quem não acredita, quem não percebe que teu é poder Que o maior milagre da vida é consentido àquele que crê A recompensa que vem do teu trono pra quem é fiel, é inevitável Portalece a corrente dos crentes, pra quem me entende é incomparável Nunca ninguém se compara com o amor que te comprou Alto preço que pagou e seu sangue derramou Tudo pra que tenha vida e aproveite na sua presença Junto com os anjos do pai, sem lembrar sua grandeza Adoro o assalto dos santos, ele é comigo em cada passo É dele que eu trago o recado, pois ele me livra de todo embaraço Protege a quem ama, não te difama ou retarda a sua promessa Por mais que você se corrompa, escolha viver uma vida pregaça Ele carrega no colo qualquer pessoa desacreditada A aliança incondicional de um Deus fiel da sua palavra Ele é contigo, ele é abrigo, ele é bendito, ele é o pá Ele é comigo, ele é quem siga, ele é amigo, pode pá Tem malangro nas paradas que pode te confirmar Que das fita pesada ele pode te tirar Ele é contigo, ele é abrigo, ele é bendito, ele é o pá Ele é comigo, ele é quem siga, ele é amigo, pode pá Tem malangro nas paradas que pode te confirmar Que das fita pesada ele pode te tirar Paz do senhor, nós tamo a milhão Alvo mais que a neve, truta dá um grau no som E como os montes de Ciel, não me abalo porque sei Sou um soldado de guerra, invencível no meu rei Mas aí, qual situação cê tá vivendo? Casamento acabou, droga, falta de dinheiro Você precisa de Deus, fique atento, não é o fim Busque de todo o coração e diga sim senhor Muda minha vida, essa situação Quebra a pedra, coloca a carne no novo coração E as dificuldades que o caminho traz não podem ser Pedra de tropeço para você se perder Vão notar a diferença, pois nada mais importa Busque a Deus, testemunhe a arma de vitória Vai desfrutar da graça, você é geração eleita Você é mais forte do que você pensa Contigo ele é abrigo, ele é vendito, ele é o pá Ele é comigo, ele é quem siga, ele é amigo, pode pá Tem malongro nas paradas que pode te confirmar Que das fitas pesadas ele pode te tirar Ele é contigo, ele é abrigo, ele é bendito, ele é o pá Ele é comigo, ele é quem siga, ele é amigo, pode pá Tem malangro nas paradas que pode te confirmar Que da cita pesada ele pode te tirar Com ele sou mais que vencedor, com ele sou menos pecador Sem ele é só angustidor, sem ele é desesperador Com ele aprendo que é o amor, com ele vou por onde for Sem ele sou mais um traidor, sem ele não sei nem o que propor Ele é meu senhor, que é meu favor, vejo se dispor Sem se impor, eu sem valor, cheio de rancor Sem nenhum pudor, não merecedor Me olhou e disse que sempre estará comigo E se eu fizer o que ele manda, ainda me chama de amigo E eu que era cabreiro, a princípio fiquei nem colha Achando o tempo inteiro que era só por minha escolha Depois que eu entendi o que ele fez por mim Troquei de uma vez por todas, o meu não pelo seu sim Hoje eu tenho vida e sei que ela é eterna E o dono dessa minha vida hoje é quem me governa Não há um dia só em que eu esteja sozinho E mesmo ainda sendo pó, mudei da água pro vinho Ele é contigo, ele é abrigo, ele é bendito, ele é o pá Ele é comigo, ele é quem siga, ele é amigo, pode pá Tem malandro nas paradas que pode te confirmar Que das fita pesada ele pode te tirar Ele é contigo, ele é abrigo, ele é bendito, ele é o pá Ele é comigo, ele é quem siga, ele é amigo, pode pá Tem malandro nas paradas que pode te confirmar Que das fita pesada ele pode te tirar Ele é contigo, ele é abrigo, ele é bendito, ele é o pá Ele é comigo, ele é quem siga, ele é amigo, pode pá Tem malandro nas paradas que pode te confirmar Que das fita pesada ele pode te tirar Ele é contigo, ele é abrigo, ele é bendito, ele é o par Ele é comigo, ele é quem siga, ele é amigo, pode par Tem malandro nas paradas que pode te confirmar E da suta pesada ele pode te tirar